Oi, eu sou o Greg, eu sou designer aqui na Leva, e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre design na vida real. O que é design? Design é uma atividade humana, intencional, que visa primeiramente entender alguns pontos, né, por que as pessoas fazem as coisas como elas fazem, quais os objetivos delas a fazer determinada coisa, em que contexto ela faz isso. A gente passa a girar esse problema e olhar ele de diferentes ângulos, para entender novos pontos de vista sobre a mesma coisa. Em seguida, a gente propõe soluções e novas maneiras de se fazer isso, independente se isso é um produto, um serviço, ou se é um produto digital ou físico, isso tanto faz. Esse foi o design na real, comenta aí o que você achou e a gente se vê na próxima. Até mais!